Você perdoaria uma traição? Esse é um tema bastante polêmico e também bastante tabu, que a gente evita falar pelo medo de ter que lidar com isso um dia nas nossas vidas. A verdade é que a maioria das pessoas tem uma opinião de se elas perdoariam ou não perdoariam uma traição. Mas na prática, talvez muitas opiniões mudassem. Até porque se você está num casamento, perdoar uma traição não se trata apenas do outro estar certo ou errado. Se trata de uma vida inteira que vocês construíram juntos, se trata de um estilo de vida que você tem junto com a outra pessoa, de famílias unidas, amigos unidos, finanças unidos. E talvez você tenha que deixar isso tudo para trás, caso a sua resposta para essa pergunta fosse não, eu não perdoaria. Mas, como eu falei, por mais que a sua resposta fosse essa ou fosse o contrário, sim, eu perdoaria, pode ser que na prática a sua ação não equivalesse à sua resposta. Esse assunto normalmente vem cheio de julgamento, mas esses julgamentos vêm dos contextos de relacionamento que essas pessoas que estão te julgando viveram, e não do seu contexto. Pode ser que o seu contexto seja totalmente diferente. Para falar a verdade, nem eu sei se eu perdoaria ou não uma traição. O que eu sei é que provavelmente eu gostaria, sim, de perdoar, mas eu não sei se eu conseguiria, porque perdoar não é só continuar junto com a outra pessoa. Perdoar é você conseguir continuar com a pessoa sem o peso emocional que aquele dano que essa pessoa te causou junto a você, todos os dias, fazendo com que você desconte esse peso na relação. E isso, numa situação dessas, provavelmente é muito difícil. Uma coisa que não tem discussão é que trair é errado. A própria palavra já diz. Trair é você quebrar a confiança da outra pessoa. Vocês têm um pacto junto, vocês têm um acordo juntos, e a outra pessoa não cumpriu com este acordo. Na raiz da palavra, trair significa prejudicar a outras pessoas. Então, não tem dúvida, trair é sempre errado. Até porque, se você quisesse uma relação poligâmica, você poderia ter um acordo sobre este tipo de relação com outra pessoa. E se você já tem um acordo prévio sobre isso, isso não seria considerado traição. Mas o que leva uma pessoa a trair? E quais são os casos que são perdoáveis? E quais são os casos que não teria muito o que a pessoa traída fazer, a não ser sair deste relacionamento? Vamos começar pelos motivos que podem levar uma pessoa a trair, que são diversos, inúmeros. E tanto homens quanto mulheres já traíram. Então, esses motivos servem para ambos os lados. O primeiro motivo é falta de autoconhecimento e, principalmente, falta de clareza moral. Essa pessoa que não tem clareza moral, quando ela está ferida, quando ela está machucada, quando ela está vazia, ela busca preencher isso de alguma forma. E quando uma pessoa vazia entra num relacionamento, ela tende a se sentir insegura em inúmeras ocasiões. Nem sempre é por causa do parceiro. Às vezes, é por causa de uma coisa que ela tem na cabeça que deveria funcionar de determinada maneira, mas não está funcionando daquela maneira que ela projetou na sua cabecinha. E por falha de comunicação, ela fica insegura. E como a insegurança dela, ela acredita que vem do relacionamento, ela vai tentar suprir essa insegurança em lugares fora deste relacionamento. Ou seja, com outras pessoas. Esse seria um caso difícil da pessoa mudar, porque aquele vazio vai continuar nela após a traição. Nada externo vai suprir esse vazio interior na pessoa. Nem o seu perdão. O segundo motivo que poderia levar uma pessoa a trair é a crença de que quanto mais pessoas querem ficar com esta pessoa, mais ele é querido ou ela é querida, mais essa pessoa é desejada, mais essa pessoa é amada. Então ela também está tentando suprir um vazio interno. Só que esse vazio ela tenta suprir com números. O que é outra ilusão, porque ninguém fica com outra pessoa porque ela ama a outra pessoa. As pessoas geralmente ficam para suprir um desejo momentâneo, para suprir uma necessidade carnal momentânea. Então acaba sendo fácil ficar com várias pessoas. Difícil mesmo é fazer uma pessoa feliz por um longo período de tempo. Esse é outro caso que seria difícil de perdoar. E por mais que você perdoasse, provavelmente a pessoa não iria mudar. Porque ela está programada para agir daquela forma por causa do que ela acredita. O terceiro motivo para que uma pessoa traia numa relação é quando ambas as partes no relacionamento fogem de lidar com os problemas que aquela relação está causando. Toda relação vai trazer alguns problemas. E quando a gente vai lidando com esses problemas no dia a dia, a gente tende a conseguir resolver eles mais rápido e trazer a relação de volta para o trilho. Quando ambos estão negligenciando esses problemas, fingindo que eles não estão vendo para não ter que lidar com aquilo que normalmente é difícil passar por esses obstáculos, pode ser que haja uma ruptura no cumprimento do papel de cada um dentro da relação. O marido tem um papel dentro da relação que ele deve assumir. estar presente, dar sua atenção, trazer conforto, trazer carinho para a relação. E a esposa também tem o seu papel dentro da relação, que é muito parecido nesses quesitos que eu citei aqui. Claro que ambos poderiam ter papéis que são de esposa e de marido, mas no final das contas é atos de amor e presença. Quando um dos dois falha nesse papel, o outro pode inconscientemente buscar algum substituto para ocupar aquele papel. E é nesse momento que pode acontecer uma traição. Eu vi um filme muito legal esses dias no Netflix que chama Somos Todos Iguais. Neste caso, era um relacionamento longo, era um casamento de mais de 20 anos, e há dois anos eles não tinham relações sexuais. Então, esse homem não tinha as suas necessidades satisfeitas dentro do relacionamento. E me parece que já não tinha muita comunicação ali sobre essas necessidades. E ele acaba traindo a esposa. Mas ele ama a esposa. E no momento que ela pergunta para ele se ele quer ir embora, se ele quer ficar com a outra mulher ou se ele quer ficar, ele opta por ficar. E ela acaba perdoando ele, e eles acabam trabalhando no relacionamento. Então, neste caso, as necessidades de ambos já não estavam sendo satisfeitas dentro do relacionamento. E essa dor de não ter suas necessidades satisfeitas fez com que ele, no caso, procurasse uma pessoa fora do relacionamento. Aqui aparece o primeiro caso em que, se o traidor quer o perdão, o relacionamento poderia ser trabalhado por ambos. Apesar de muito difícil, eu vou explicar um pouquinho melhor como seria essa dinâmica e como identificar esses casos em que pode haver perdão, apesar de que vai ser um caminho difícil, para que você entenda se isso se encaixa a você ou não, se você está passando por este momento agora. O quarto motivo em que pode existir uma traição é o vício na pornografia. Quando alguém é viciado em pornografia, essa pessoa começa a construir imagens de como tem que ser a sexualidade que são distantes da realidade. E por causa disso, essa pessoa pode acabar buscando traições em ambientes mais promiscuos. E o quinto motivo em que pode acontecer uma traição é a falta de acordos no casal. É a falta de limites para o que o outro pode fazer, o que é considerado traição e o que não é. Normalmente, uma traição, ela começa pequena. Ela começa com uma conversinha no WhatsApp. Quando alguém se permite estar numa situação dessas, isso pode ir aumentando aos poucos até que culmine na traição. E isso é algo até comprovado pela ciência, que a gente se acostuma com a desonestidade. Então, normalmente, alguém que vai ser desonesto começa realmente pequeno. É com uma conversinha, é com uma jogada de charme, é com um flerte e pode ser até em outras áreas, né? Rouba um pouquinho, aí rouba um pouquinho mais. Então, a desonestidade, ela começa pequena, a pessoa se sente um pouquinho mal com aquilo e conforme ela vai aumentando, a pessoa vai se acostumando àquilo. Até que ela já não tem esse peso emocional de estar enganando outra pessoa. Então, muitas pessoas não traem simplesmente porque elas não se deixam colocar em situações em que isso poderia ocorrer. Claro que aqui eu citei motivos previsíveis para uma traição, mas com certeza existem vários outros motivos que nem sempre são previsíveis. Portanto, as situações teriam que ser analisadas individualmente. Tá bom, mas isso já aconteceu. Como é que você vai decidir se você vai perdoar a pessoa ou não? Primeiro, você tem que entender que perdoar não necessariamente quer dizer ficar junto. Muitas pessoas perdoam, mas não continuam juntas. E muitas pessoas continuam juntas, mas não perdoam. Perdoar é se livrar do peso emocional que toda aquela situação vai invariavelmente trazer para você. Mas só tem como perdoar e continuar junto se existir um arrependimento sincero da outra parte. Se não existir um arrependimento sincero, se a pessoa continua agindo daquela maneira, se a pessoa continua te manipulando, escondendo coisas de você, é muito difícil você continuar com essa pessoa e um dia ser feliz. No filme que eu citei, Somos Todos Um, do Netflix, ela dá a opção para o marido dela que traiu ela. Ela pergunta, você quer ir? Tudo bem, vá. Mas se você quiser ficar, você tem que largar ela. Você tem que querer ficar comigo. E ele opta por ficar com ela. Ele quer o perdão dela. Ele se arrepende. Então, neste caso, existe sim a possibilidade de perdoar. E apenas quando a pessoa é honesta em todas as outras esferas do relacionamento com você. Quando o relacionamento é, em média, bom. E veja, nesse caso, é um relacionamento de anos, mais de 20 anos. Dificilmente, num relacionamento curto, em que a pessoa já começa traindo, ela não tem uma deficiência moral. Provavelmente, neste caso, em que ela já começa traindo, ela já tem a crença de que trair prova que ela é uma pessoa mais foda. E aí, não tem o que fazer. Se a pessoa tem prazer em te enganar, essa é uma pessoa que nunca vai querer o teu bem. E a gente tem que estar com pessoas que querem nos ver felizes. Então, quem são as pessoas perdoáveis? São as pessoas que são honestas na maior parte das coisas com você. Que você vê uma disposição da pessoa se entregar para o relacionamento. Que você vê que aquilo foi apenas um deslize mesmo. Que a pessoa está realmente arrependida. Que você sente que a pessoa realmente te ama acima de satisfazer o ego dela. Porque uma pessoa que trai, mas quer satisfazer o ego, pode até parecer que ela te ama. Mas ela e esse bem-estar artificial para cobrir um vazio dela vai sempre estar em primeiro lugar. E isso vai sempre te destruir como pessoa. Se você se sente sem saúde mental por causa do peso que o teu relacionamento traz para você. Se você se sente sem saúde física. Se, por mais que você ame a pessoa, você sempre se sente como tendo que estar se esforçando demais para que o relacionamento dê certo. Isso é um mau sinal. Para um relacionamento dar certo, os dois têm que estar dispostos a trabalhar nesse relacionamento. E isso significa ouvir. Isso significa se doar. Isso significa, às vezes, passar por cima do próprio orgulho. Uma pessoa que sempre faz você se sentir culpada ou que, às vezes, quer fazer com que você se sinta culpada por causa de uma traição que ela cometeu, não é a pessoa que está se esforçando para que o relacionamento dê certo. Então, uma pergunta interessante para você se fazer neste momento de perdoar ou não perdoar é por que você quer se manter nesse relacionamento? É porque você quer provar para as outras pessoas que você consegue manter um relacionamento? É porque você quer provar para si mesmo que você consegue mudar uma pessoa ou mudar a índole de uma pessoa? Ou é porque a pessoa realmente te faz feliz? Esse motivo vai te dar uma resposta bem perto de se você deve perdoar ou não. E as duas primeiras perguntas que eu fiz, provar para os outros que você está ou consegue manter um bom relacionamento ou provar para si mesmo que você consegue mudar alguém, não são bons motivos para se manter num relacionamento. Mas uma pessoa que te ama pode, sim, te trair por um momento de fraqueza. E se você resolve ficar, vocês vão ter que juntos decidir qual vai ser o legado dessa traição. O que vocês vão mudar no relacionamento a partir dessa traição? O que estava doente no relacionamento de vocês dois? E esse é um trabalho muito difícil, porque os dois vão ter que mudar coisas. E ter que mudar coisas em você mesmo por causa de algo ruim que o outro cometeu é um exercício de abrir mão do seu orgulho muito intenso e muito difícil de ser feito. É claro que isso não significa que você não vai poder ter raiva do outro por causa do que ele fez. Como eu falei, traição é sempre errado. Não tem discussão sobre isso. Mas não é porque o outro errou que isso significa que você também não estava errando. Então ambos vão ter que avaliar aonde estavam errando, admitir os seus erros e trabalhar realmente nessas mudanças. Alguns estudos mostram que, como a gente se acostuma com a desonestidade, muitas pessoas que já traíram em um relacionamento têm 335% de chance a mais de trair em um próximo relacionamento. Ou seja, essas pessoas têm 3 vezes mais chance de trair do que pessoas que nunca traíram. E estudos também mostram que a maioria das pessoas têm uma reserva nos seus relacionamentos. Ou seja, quando elas estão se relacionando amorosamente, elas têm um step ali para o caso do relacionamento não dar certo. O que já é um péssimo sinal. Porque essa pessoa já está concluindo que o relacionamento não vai dar certo inconscientemente. Essa pessoa já não está se entregando por inteiro para o relacionamento. Ela não está doando tudo de si. Não no sentido de abrir mão de si. Mas no sentido de servir a este relacionamento apenas. Ela precisa manter ali uma segurança porque ela já não está 100% segura. E isso não cabe ao parceiro mudar. Porque essa insegurança vem provavelmente de dentro. E muitas vezes os parceiros ficam dando justificativas para essas pessoas. Como ela sofreu na infância, ela está estressada por causa do trabalho. E tem coisas que simplesmente não tem desculpa. A coisa mais triste que a gente vê hoje em dia é ver as pessoas depreciando outras pessoas que foram traídas. Xingando elas de cornas. Como se elas fossem as erradas da situação. Como se elas fossem as ruins da situação. Quando, na verdade, isso é uma inversão de valores tremenda. A pessoa que traiu é a errada da situação. Ela é a ruim da situação em específico. Talvez ela não seja uma má pessoa. Como a gente viu aqui, o contexto pode alterar essas decisões e boas pessoas podem acabar cometendo erros. Mas naquela situação, é ela que errou. E a pessoa que sofreu essa traição nunca vai ser trouxa por causa disso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e queria muito saber a sua opinião a esse respeito. Então comenta aqui embaixo pra mim o que você pensa sobre esse tema. Um beijo e até o próximo vídeo.